Vamos fazer uma plaquinha que é para colocar ao lado dos alimentos na mesa de festa junina. Estou utilizando EVA, palitos de picolé e cola de silicone da Tecbond. Corto o excesso de EVA e agora com a cola de silicone eu colo o barbante e as mini bandeirinhas de EVA. Fácil demais! E a sua mesa vai ficar um luxo! Olha aí, já está pronto! E olha o resultado final na decoração. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!